Mais um pouco de Rádio Marelli. E aí moçada, beleza? Fim de ano, complicações no trabalho, pouco tempo para fazer até edição de vídeo, vocês já sabem disso. E portanto mais um pouco de fotos, mais algumas fotos do Marelli em processo de desmanche para voltar ao funcionamento. Teve até alguém que comentou que primeiro tem que ficar feio para depois ficar bonito e é por aí mesmo. Mas alguém comentou também, depois eu vou, na medida do possível, respondendo os comentários. Alguém falou que viu um rádio com o seletor de faixas quase atravessando o chassi inteiro e esse é um caso. Veja que em várias fotos, em pequenos trechos de filme, você vê o seletor de faixa atravessando, quer dizer, os pedaços do seletor de faixa vão atravessando as partes do chassi. Onde começa aí nessa imagem, à esquerda, o seletor de entrada, o meio e à direita, os seletores das bobinas do oscilador local e da saída para a frequência intermediária. As válvulas 6K7G, 6EA7, 6L6G, 6J7G, 6BN8G, a válvula bem antiga. O alto-falante está bem destruído. Esse alto-falante é do tipo que não tem imã, ele tem uma bobina aqui atrás para gerar o campo. É também o choque da fonte. Tem um ser aqui, não sei do que se trata ainda. Tem um capacitor caído, o olho mágico lá no fundo, uma série de capacitores a óleo. Aliás, o capacitor de sintonia é um gigante. Ó, minha mão, meu capacitor. Tudo muito interessante aqui. Terra. Vai ser um negócio bacana colocar ele para funcionar. Está vendo ali no fundo, o capacitor da Magnete Marelli. O volume. E aqui é a sintonia. Também tem o palpite de que seja a chave de onda. Está marcado aqui o nome de várias cidades do mundo onde ele sintonizava. Pela indicação também, isso deve ser três faixas de ondas curtas, ondas médias e longas. No momento estou aguardando a chegada dos capacitores para começar a montar a eletrônica de novo. Eu vou fazer de trás para frente. Até porque já faz bastante tempo que eu desmontei ele. Tem que recordar. Primeiro a eletrônica, depois a mecânica, depois a caixa. Que terá que ser feita novamente. E aqui alguns aparelhos, outros que estão também aí no processo. Já encomendei as peças deles. Dois rádios. Esse grande que parece um timão de barco. Não lembro a marca, preciso consultar o proprietário novamente. O pequeno é o Philips. E aquele Telefunken sintonizador. Inclusive, se você tiver algum comentário para fazer sobre esse aparelho. Ele é apenas sintonizador. De ondas médias, curtas e FM estéreo. Anos 70, a Transistor. Espero que você tenha gostado desses vídeos. Se gostou, deixa um joinha. Vou trazendo para vocês as novidades sobre o Marelli e os outros que estão em processo. Inclusive, trazendo filmagens, mostrando filmes e fotos, mostrando o trabalho de recuperação dos aparelhos. Um grande abraço. Se inscreva no canal. E até a próxima.